Mas então fiquem à vontade, Neto Oliveira e Fabiana Silva, direto de Parnaíba. E pensando onde você está, já liguei o rádio pra ouvir uma canção, pra você passar raiva e raciocinar uma razão. Não quis atender a minha ligação, verdade é você, o meu coração, o meu amor, o meu coração. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Música Já cortei as horas do relógio, do tempo a passar, tentando distrair, pensando onde você está. Música Já liguei o rádio pra ouvir uma canção, pra ver se passa raiva e raciocinar uma razão. Não quis atender a minha ligação, que pede é você, o meu coração, o meu amor, o meu coração. Música Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver. Vou desligar meu celular pra você, você não vai mais me ver.